O Zé Sul Quem aqui vai beber hoje, por favor, levante a mão Fim de semana no sítio já sabe que é desmanteiro Menina virando e o povo dançando o piseiro Joga água, joga água, joga água no chão Capoeira tá subindo na frente do paredão Joga água, é grande o desmanteiro Chegou o F, salto, sou o chefe do piseiro Joga água, joga água no chão Capoeira tá subindo na frente do paredão Joga água, é grande o desmanteiro Eu sou o F Santos, sou o chefe do piseiro Eu mandei mensagem no grupo com a interrogação Quem aqui vai beber hoje, por favor, levante a mão Fim de semana no sítio já sabe que é desmanteiro Menina virando e o povo dançando Eu mandei mensagem no grupo com a interrogação Quem aqui vai beber hoje, por favor, levante a mão Fim de semana no sítio já sabe que é desmanteiro Menina virando e o povo dançando Joga água, joga água, joga água no chão Capoeira tá subindo na frente do paredão Joga água, é grande o desmanteiro Chegou o Roy Go que ele é o chefe do piseiro Joga água, joga água no chão Capoeira tá subindo na frente do paredão Joga água, é grande o desmanteiro Fala já, Adel Sousa, bichão Eita, cabra bom Isso é P-Santos O nome dele é DJ Reinaldo Mix DJ Cláudio Mix O nome dele é DJ Reinaldo Mix Fala já, Adel Sousa, bichão O nome dele é DJ Reinaldo Mix Quando eu fui no forró e tava, ai sim Vindo todo mundo dançando bolinho, bolinho O velho pegou uma novinha no canto Saiu raseiro do salão do violino E alguns minutos só se viu cochichado Tô agarrado, velho, dizia assim Tu tá querendo, tá gostando, olha Eu, velho, né? Tá badinha, né? E vem com o velho, porque você acha bom, viu? Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Que é o rei, né? Tá badinha, né? Que é o rei, porque sabe o que é que tem Vai! Segura o furtão! Vamos, senhor! Vai, 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 vai Uou! Uou! Quando eu fui no forró e tava bagunçado, nada E todo mundo dançando bolinho, bolinho O velho pegou uma novinha no canto Saiu raseiro do salão do violino E alguns minutos só se viu cochichado Tô agarrado, velho, dizia assim Tu tá querendo, tá gostando, tá? Calma, velho, velho, né? Vem com o velho, porque nós sabemos o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tô, tá gostando, tá? Tu tá o vei, né? Tu tá da diana, né? E vem com o velho, porque Deus sabe o que é que tem Olha que eu fui no forró e tava pra coça danada E todo mundo dançando molinho, molinho O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasguendo o salão no biodim E alguns minutos assim viu cochichado O agarrado, velho, dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando Tu que é o rei, né? Tu tá daninha, né? E vem com o rei, tu que é o rei Porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tu tá gostando Tu que é o rei, né? Tu tá daninha, né? E vem com o rei, tu que é o rei Porque sabe o que é que tem Pega fogo, camarão! Eu vivo, menino! A Cunha! Alô especial pra galera do canal Clube do Brega Isso é F Santos, papai E acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas vocês esteja aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas E se eu fico pra pisar eu vou estar aqui Veja num dia ruim ou numa noite fria Eu quero você sempre pertinho de mim Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não posso mais ficar Eu tô maluco pra te ver Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você eu não consigo ficar E acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas vocês esteja aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Veja num dia ruim ou numa noite fria Eu quero você sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você eu não consigo ficar Vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você eu não consigo ficar Oh, oh, oh O nome dele é Roy Coco no Rap Que menino bom! Oi, simbora, menino! Minha galera da Terra Morte FM Aquele abração todo especial Tchau! 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 Eu sonhei pegando o guaxinim Hoje eu tô com medo, tô com medo sim Essa noite sonhei pegando o guaxinim Vou pegar no guaxinim, pegar no guaxinim Pegar no guaxinim, meu amor não faz assim Vou pegar no guaxinim, pegar no guaxinim Pegar no guaxinim, meu amor não faz assim E a mulher se zangou, ficou com raiva de mim E passei a noite, não peguei no guaxinim E a mulher se zangou, ficou com raiva de mim Só porque passei a noite, não peguei no guaxinim Pegar no guaxinim, eu vou pegar no guaxinim Pega no machininho 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 Eu vou pegar em vagas Pega no machininho 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 Legenda por Sônia Ruberti